A delegação brasileira paralímpica está em festa. Em Londres, o Brasil conquistou 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze, ficando na inédita sétima colocação, à frente de Holanda, Alemanha e Coreia do Sul. O destaque foi a natação. Daniel Dias conquistou 6 ouros, se tornando o maior medalhista paralímpico do país, com 15 medalhas no total. André Brasil não ficou muito atrás e faturou 3 ouros. O atletismo fez do brasileiro Alain Fonteles campeão nos 200 metros rasos, desbancando o favoritíssimo australiano Oscar Pistorius. O futebol de 5, derrotando a França por 2 a 0 na final, garantiu mais uma dourada para o Brasil. A Boche também foi destaque. Dirceu Pinto e Eliseu dos Santos ganharam ouro nas duplas. Dirceu ainda foi o melhor no individual e Eliseu faturou o bronze. No último dia de disputa, o brasileiro Tito Senna ganhou ouro na maratona. O quadro final de medalhas da Paralimpíada de Londres teve a China na liderança, com 95 ouros e 231 medalhas no total. Em segundo vem a Rússia, com 36 de ouro. E em terceiro, a Grã-Bretanha, com 34 de ouro e 102 no total.